Olá galera, me chamo Guto Maranhão, peço que se vocês gostarem da ideia desse vídeo, que se inscrevam no canal, se gostarem do canal, se gostarem do vídeo deixe seu like, tanto para a galera que está chegando, como para a galerinha que já está inscrito. Quero deixar aqui o meu grande abraço a todos os espectadores do canal, quem já está e quem está chegando, que se inscreva no canal e continue curtindo. O toque hoje aqui é sobre a música Amor Perfeito, o solo de introdução, que é feito na introdução e lá no meio também é feito da mesma maneira. É uma música que está no tom de Ré Maior, a música de Amado Batista, Amor Perfeito. Peço que se vocês se inscreverem no canal também, dê um clique aqui no sininho, fica próximo do quadradinho aqui vermelho escrito Inscrever-se, e aí toda vez vocês vão ficar por dentro das novidades aí do canal. Muitas vezes a galera pede um vídeo que eu até já fiz aqui, porque a galera não clica no sininho para estar recebendo as novidades. Aí fica difícil porque são muitos vídeos, aí eu peço para a pessoa procurar, ou esse vídeo já tem e tal, mas a pessoa às vezes nem quer ir procurar. E se você clicar aí no sininho, todas as vezes que eu colocar um vídeo, você já vai ficar sabendo aí, beleza? Então vamos lá, essa música Amor Perfeito, né? Amado Batista, ela está no tom de Ré Maior, beleza? Vou passar aqui algumas maneiras que você pode estar fazendo, né? Se você estiver com alguém fazendo a base, você pode só arpejar o solo. Fazer dessa maneira aqui, ó. Veja bem, ó. Vou estar pegando duas cordas aqui, ó. Si e Mi, ó. E Sol aqui, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer o solo aqui, depois a gente vai explicando, né? Se você tiver alguém fazendo a base, dá para você fazer isso aqui, né? Só arpeja ele, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem tranquilo o que fazer, é uma música que muita gente gosta, por isso que eu sempre posto esses vídeos, porque tem muita gente que pede para aprender os solos, as bases, qualquer dia desse eu vou entrar aqui ao vivo ensinando a tocar esses ritmos, eu faço muito a questão do solo, vou fazer a batida também, citando a música e tocando um pouco aí, é muito carente, quase ninguém faz esse tipo de coisa, hoje o foco aqui é esse solo aqui, é fazer aqui, isso aqui é um Ré, estou pegando aqui meia pestona de um Ré, está vendo, ó, bater mi, si e sol aqui ó, 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 assim, ó, 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 ó ó, 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 ó 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 Aí volta de novo, né? Aí você vai fazer o Lá aqui, né? Se você não quiser, tiver com a base aí, nem precisa, né? Só bate aqui o Lá na minha pestana, ó. Vai ser feito assim, ó. Mais uma vez, bem lento, ó. O detalhe maior aqui é no dedilhado, né, ó. Dá pra fazer com a paleta também, né? Eu não tô fazendo a paleta aqui porque eu não tô com a paleta aqui, mas tá fazendo o dedo aqui na paleta também, ó. Quer ver, ó? Começando, ó. Tranquilíssimo de fazer, ó. Mais uma vez, né? Nesse caso aqui, se você tiver com alguém fazendo a base, né? O cara vai tá lá. Basinha simples também, né, ó. E você vai tá aqui, né? Arpejando aqui, ó. Fazer lento, ó. O detalhe é mais do paletar aqui mesmo, dedilhado, né? Você pode dedilhar como eu tô fazendo e pode, tipo, paletando, ó. Aqui é um Ré, né? Como eu já falei, ó. Aqui é um Lá, né? Você vai tá arpejando aqui na região de Lá. Modelo Ré. Sol. E vai cair aqui no Ré de novo. Aí depois volta Lá, Sol e Ré. Ficando isso, né, ó. Primeira parte, né, ó. Mais uma vez. Aqui eu tô prendendo duas, né? Porque eu vou batendo as duas, então eu já faço a minha pestainha aqui, ó. Ó. Depois eu boto na última aqui, ó. Pra mudar, né, ó. Ficando assim, ó. Primeira parte, segunda. Esse aqui, você pode fazer esse aqui também, né? Vai ter alguém fazendo a bassa, ó. Ficando, né? Ficando, né? Ou. Ficando, né? Ficando, né? Amém. 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 Bem tranquilo de fazer, né? Depois que você decorar aí a escala, ou aqui a região onde será feito, né? Dá pra fazer com a palheta, né? Eu não tô com o costume muito de dedilhar aqui, por isso que eu tô me perdendo um pouco aqui, né? Eu sou mais de tocar com a palheta, mas eu não tô com a palheta aqui, esqueci de pegar a palheta, mas tanto faz aí, ó. Vai fazer o rézinho aqui, né? Meia pestana e vai dedilhar aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Vou fazer mais lento aqui, né, ó. E aí E aí E aí Essa maneira que você pode estar fazendo com alguém fazendo o básico, como eu falei, né? E aí E aí E aí E aí E aí Veja bem que ele é dividido em duas partes, né? Vou só detalhar aqui as duas partes aqui, depois a gente entra no outro detalhe, né? Como ele pode ser feito também, ó A primeira parte é essa, ó E aí E aí E aí Essa é a primeira parte, aí volta de novo, né, ó e a segunda parte finaliza ficando assim para terminar para a gente entrar em outro detalhe e a segunda parte essa é a maneira que você pode estar fazendo com um violão só e o outro fazendo a base um solando e um base agora essa maneira que eu vou passar aqui é a maneira que você vai já estar tocando aqui o baixo para dar a impressão que é dois violões que vai ficar mais cheio, que tem um baixo tocando vai tocar aqui o ré sol, está vendo? junto aqui aqui você faz o ré, o lá aqui e já bate o lá sol, está vendo? aqui você vai fazer aqui o sol o baixo do sol aqui aqui é ré lá de novo aqui é sol, né? só vai começar aqui só no início que vai ter esse ré aqui tá vendo? aqui está vendo? bate o ré solto, né? e dedilha, né? aí baixo no lá sol, preso aqui, né? ré você vê que a sensação do baixo soando fica como se tivesse um baixo ou outro violão, né? acompanhando, né? o baixo vai ficar soando, enquanto você dedilha isso vai entrar no lá você vê que dá para emendar e fica legal o lá sol, preso aqui, né? ré sol, ó aí aí morre aqui, né? ó lá sol ré é a maneira que vai aparecer o baixo, né? você vai praticando até limpar direitinho, né? aí você vai tocar como se um violão só soasse como dois violões ou um baixo, né? então vamos lá fazer só mais uma vez essa parte aqui para a gente encerrar para não ficar um vídeo muito longo, né? ré baixo soando, né? ó ré solto, ó bate as três de baixo mais um ré aqui as quatro, ó e assim faz aqui também no ré aqui na frente aqui é um ré, tá vendo? mesma coisa do início, né? faz duas vezes, né? uma vez, né? ó amor perfeito e aí vai a canção, né? é questão de treinar, né? é questão de treinar, né? como são músicas que a gente toca há muito tempo até para a gente re fazer ela fica um pouquinho difícil, né? mas é isso aí a base é isso aí, né? é... eu aprendo um pouco e divido com vocês aí, né? vou fazer aqui a última vez para a gente encerrar, né? ré com baixo solto aqui, ó aí faz o lázinho aqui, ó tipo o ré, né? que é para aproveitar depois você já vem montado e faz aqui o... essa é a dica, beleza? se você fizer aqui quando você vir aqui não vai dar para fazer o baixo, né? então você vai fazer isso aqui, ó ele é legal para montar ele porque você vem daqui, tá vendo? ré solto, ó aí você bate o lá já solto, ó e pode fazer isso aqui, ó aí você vai montando aqui, ó aí, ó já sobra esse dedo para fazer o baixo aqui porque você não vai achar um sol solto aqui, entendeu? por isso a razão de você já montar ele aqui com... ó tá vendo, ó sobrou aqui para você pegar o sol aqui preso depois você bate a lá solta, que é o ré aí volta de novo lá sol e aí, correu, beleza? galera, eu espero ter ajudado com mais esse vídeo, né? com mais essa dica e... se inscrevam no canal você que está chegando aí, que está conhecendo o canal deixe seu like, seu joinha divulguem aí com seus amigos, né? para a galera que é fã do amado Batista o canal é para vocês, beleza? como eu falei, né? vocês, além de se inscrever no canal cliquem no sininho vocês vão estar recebendo as notificações, beleza? do canal e aí fica fácil de você encontrar os vídeos que interessam a você, beleza? um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e aí Obrigado.